Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como instalar o Google Analytics 4 de maneira fácil e rápida, tá? Se você quiser aprender, inclusive, a instalar aí com o Google Tag Manager, criando eventos, fazendo uma série de recursos diferenciados, tem outro vídeo no canal aqui pra você. Mas vamos supor que você tenha um site simples, institucional, só um formuláriozinho de contato ali com uma página de agradecimento, você precisa instalar um negócio rápido e você não quer aprender mexendo no Google Tag Manager, esse vídeo aqui é feito pra você. Então vamos lá. Vamos usar nosso site de teste aqui, né? O teste.seumart.com.br, né? E aí o primeiro passo é criar uma propriedade nova no Google Analytics. Ponto relevante aqui. Eu entrei aqui na configuração do Google Analytics que eu tenho anterior, eu vou clicar em administrador e normalmente você já tem uma conta aí do Universal, né? Provavelmente você precisa atualizar pro GA4. Então aqui eu tô mostrando pra vocês como criar uma propriedade nova. Se você precisar saber como criar uma conta mesmo, no outro vídeo a gente vai desde o início e mostra pra vocês em detalhes, tá bom? Mas vamos lá. Você vai clicar aqui em criar propriedade, você precisa criar uma propriedade nova. Aí eu vou colocar aqui, ó, GA4 site teste. Então essa vai ser a nossa nova propriedade, GA4 site teste. Aqui é importante você configurar todas essas informações, porque se você esquece de configurar agora, depois você não configura mais. Então fuso horário, ó, vou colocar aqui que eu tô em São Paulo. Aqui, putz dólar, coloca real. E aí você fala, ai, John, mas eu não tenho, né? Informa, meu não é um e-commerce, não tem problema. Deixa configuradinho, porque vai que um dia você tem, já tá configurado, tá tudo bonitinho, tá? Seleciona o setor, aqui no vídeo eu vou colocar outros pra facilitar, só pra passar. E aqui tem um ponto relevante. Os seus objetivos, eles vão criar alguns relatórios de forma automática pra você, que depois, se você quiser, você pode importar pela biblioteca. Mas já facilita na criação, né? Principalmente se você tá começando, que é um negócio fácil, né? Normalmente, e isso é importante mostrar, você pode clicar tudo, só que o último relatório, ele impede criação dos outros. Mas a minha recomendação é que vocês criem realmente o que vocês vão usar, né? Pra usar institucional, gerar leads, aumentar o reconhecimento de marca e analisar o comportamento do usuário, eu acho que são legais, tá? Impulsionar a venda online? Não, né? E aí você fala, ah, John, mas eu quero fazer o e-commerce. Aí talvez o outro vídeo faça mais sentido, porque você tem o e-commerce, você precisa ter o tag manager instalado pra criar os eventos aí de e-commerce, tá ok? Então passo aqui, selecionar sempre, ó, gerar leads, aumentar o reconhecimento de marca e analisar o comportamento do usuário. Vamos clicar aqui em criar. Aí a gente vai pro próximo prazo da criação do fluxo de dados. Aqui no caso a gente não tem o aplicativo, é site, a gente vai clicar em web, né? Clicando em web, ele vai pedir pra você colocar o endereço. Sugestão, sempre copia aqui e cola pra você saber exatamente o endereço. Só pra não repetir o HTTP, o HTTPS, né? Seleciona aqui, imagina que você tem o HTTPS, todo mundo sabe que é importante ter aí o HTTPS para o SEO, né? Mas principalmente aí pra segurança do seu usuário. Então teste-seumart.com.br e você coloca um nome aqui. Vou colocar site, teste, tá? Isso é legal porque às vezes você tem mais fluxo, você coloca iOS, Android, site, etc, né? As métricas customizadas já estão ativadas por padrão. Mais pra frente você pode desativar alguma se você quiser personalizar, tal, mas deixa todas elas ativadinhas, que é uma instalação simples que a gente tá fazendo, né? E aí você vai colocar aqui, ó, criar fluxo. Uma vez que você cria o fluxo, ele vai te passar as informações. E isso que a gente precisa aqui, ó, ID da métrica, tá ok? Ele vai tentar dar algumas informações pra você configurar de algum plugin, esse tipo de coisa, ou manualmente. Eu vou fechar aqui porque muita gente sem querer fecha a janela e não sabe como encontrar isso, né? Então eu vou colocar aqui próximo e ir pra página inicial. Então aqui eu tô na página inicial do Analytics. Se você perdeu aquele número, né, que é o ID que a gente vai precisar, você vem aqui de novo em Administrador, aí você tem que ter certeza que tá selecionada a propriedade correta, aqui, ó, GA4 Sites, e você vai vir em Fluxo de Dados. Em Fluxo de Dados você vai encontrar o seu fluxo, e aí é o nome que a gente criou aqui, você clica nele, ó, e aí tem o ID da métrica, tá ok? O ID da métrica você consegue usar de várias maneiras diferentes. Você pode colocar simplesmente no código padrão aí do GA4, né? Mas muita gente fala, putz, João, eu já quero o código pra copiar. O que você vai fazer? Você vai colocar, ó, veja as instruções da tag, tá? E aqui ele vai te passar como instalar. Você coloca manualmente. Descubra como instalar manualmente, ó. E aqui você tem o código pronto. Então eu vou copiar esse cara. O que a gente vai ter que fazer agora? Colocar no site. Então se você tiver um site WordPress, lógico, a gente tem que colocar no header, né, de todas as páginas. No site WordPress normalmente é mais fácil. Então a recomendação aqui é adicionar um plugin que faça isso. Eu gosto muito do WP Code, que é um plugin aí que coloca snippets e tal, né? Aqui é o WP Code, inside headers and footers. E também os snippets, né? Então eu gosto dele, você super recomenda esse plugin, mas você pode colocar qualquer outro. Ou você pode colocar manualmente aí no seu tema também, né? Vou dar o ativar. E aqui na lateral ele aparece aqui, ó. Code snippet. E aí toma cuidado, não é no code snippet. Você vai colocar no header and footers. Porque a gente tem que colocar isso no header, né? Então aqui em header eu vou copiar e colar, ó. Simplesmente copiei e colei. E dou salvar. A priori o código já está instalado. E esse site aqui quando começar a ter visita, ele vai começar a captar os dados. Tá? Esse é um ponto super relevante pra gente aqui. Em alguns casos você pode ter um cache, você pode ter informação que dá uma demoradinha aqui pra ter essas informações. Mas de qualquer jeito, enquanto isso a gente já vai dar uma olhada numa segunda coisa que é importante, que é a conversão. Então muitas vezes você instala. Essa tag aqui foi instalada só com a visualização. Você já vai ter algumas informações. Mas tem uma maneira fácil de criar conversão. Qual que é? Quando você clica aqui, ó. E fale conosco, que é a conversão desse site, você tem um formulário. E no formulário, aí eu vou colocar aqui, ó. Uma... Qualquer mensagem aqui, ó. E vou dar o enviar mensagem. O que ele faz? Ele te redireciona, quando tem um sucesso, pra uma página, que é a página Obrigado. Tá? E aí tem um ponto bem relevante aqui. Qual que é? Se você não faz isso, e você quer uma configuração mais fácil da meta, peça pro seu desenvolvedor fazer isso. Porque vai facilitar muito a sua vida. É só pegar um formulário, quando for enviado, ele redireciona pra uma página de Obrigado. E a gente sempre lembra, essa página tem que ter um No Index, pra evitar que ela seja indexada no Google. Tá ok? Sabendo que essa página é a página de sucesso, o que você vai fazer? Volta no Google Analytics. Já vamos aproveitar e já configurar ela aqui, né? Você vai vir aqui em Eventos. Então, o primeiro passo pra configurar uma conversão, é você criar o evento, né? Então, você pode criar pelo GTM, como a gente já viu, funciona super bem, é a melhor maneira de criar, mas aqui é uma maneira mais fácil, principalmente se você tiver uma conversãozinha só. Você vai clicar em Criar Evento, e aqui dentro de Evento, Cria de novo, e aí primeiro você vai personalizar o nome do evento. Então, talvez você vai colocar Contato. Ok? Bem simples, objetivo, né? Aqui no parâmetro, você tem que colocar o que que é, né? Então, qual que é a condição pra que esse evento ocorra? E aqui no Analytics, agora você tem alguns nomes padrões. Aí aqui no parâmetro, a gente vai colocar aqui o Page, e ele vai mostrar os padrões. Page Location. Então, você fala, eu quero criar um evento, né? Que quando chegar nessa página, ele vai ser uma conversão. E aí, no caso, você vai criar o evento e depois a conversão, né? Aqui tem o igual, só que às vezes pode ser passado um parâmetro. Então, a recomendação é sempre usar o Começa. Melhor ainda, você pode começar o Começa com ignorar maiúsculo ou minúscula, porque se alguém entrar com uma maiúscula ou minúscula, o evento não vai ser efetivamente ativado nesse caso. Lembra que a web, ela tem problemas com letras maiúsculas e minúsculas. É como se fossem diferentes, né? Então, eu vou copiar o endereço aqui, ó. teste.com.br Vou tirar até a barrinha final, porque qualquer coisa que tiver o barro obrigado, tá valendo. Com barrinha, sem barrinha e etc. Ou se tiver um parâmetro, uma interrogação e tal. Então, aqui eu criei um evento. O evento chamado Contato. Vou colocar aqui, ó. Criar o evento, tá? Esse evento foi criado. Maravilha. Só que você precisa transformar ele em uma conversão. Então, eu vou clicar aqui em Conversões. Quando eu clico em Conversões, olha que interessante. Não aparece aquele evento aqui. Por que ele não aparece? Porque ele não foi ativado ainda, né? Você não teve gente entrando nessa página. Vou tentar recarregar aqui. Então, muitas vezes, o que vai acontecer pra você é que, como você não tá vendo ali a conversão, você fala, ah, mas eu fiz alguma besteira. Não, você não fez. É só questão de tempo. Então, ou você entra na página algumas vezes, né? E espera um pouquinho. Isso pode demorar até 48 horas. Ou, se você tiver já um tráfego legal no seu site, só espera 48 horas e ele vai aparecer por padrão aqui. Então, aqui a gente vai aguardar. Vai voltar com esse vídeo daqui a pouco. Vou esperar umas horas ali. Ele vai aparecer. e eu vou mostrar exatamente o passo a passo que você vai seguir pra transformar isso em conversão. Tem ansiedade, né? Passou mais um dia. Fui dormir, acordei hoje. E vamos dar uma olhada nesses eventos, né? O que você vai fazer? Acesse a sua propriedade nova Google Antics 4. Clique em administrar. E venha aqui em eventos. Quando você vier em eventos, você vai encontrar o seu contato. Além de outros aqui, né? Mas vai encontrar o contato que você criou. Então, o que você vai fazer? Só clicar aqui e marcar ele como conversão. Assim que você marcar conversão, se você clicar em conversões, ele já vai aparecer lá. Olha que interessante, né? E talvez, acho que a grande dica aqui é que muita gente marca isso. Só que repara que a gente não tem ainda contagem de conversão. Porque a gente marcou ele somente hoje como uma conversão, né? Então, eu vou clicar aqui em relatórios. Vou entrar num relatório qualquer. Gerar leads, aquisição de tráfego, por exemplo. E normalmente, essas conversões, deixa eu ir um pouquinho pra frente, vão estar aqui. Toma até um pouco de cuidado que tem gente que não arrasta e acaba não vendo. E talvez você se pergunte, ah, mas tá aqui as conversões, deveria ter esse número aqui, um contato que a gente fez, né? Repara que se eu clicar, eu consigo até filtrar entre mais conversões, né? Tem o purchase, que é o padrão, mas tem o contato. E se eu criar outros, vão aparecer outros aqui. No entanto, ele não vai ter esse número aqui porque ele ainda não foi cadastrado como conversão. Então, a partir do momento que ele é cadastrado como conversão agora, ele começa a trazer essas informações para os relatórios, tá bom? É isso aí, gente. Espero ter ajudado. Não esqueça de dar aquele joinha no vídeo e também de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.